Cemitério São João Batista, Uberaba, Minas Gerais. Detalhes azuis na porta, como quem diz o caminho para o céu. Aqui está sepultado o médium espírita Chico Xavier. Aqui ele descanse em paz e vamos fazer uma visita ao seu túmulo. Chico Xavier, em sua vida, lançou mais de quase 150 livros. Mais 50 milhões de exemplares vendidos e convertidos. Arrecadação para doação para entidades. Então, a sua filantropia ajudou muitas pessoas. Além de 10 mil cartas psicografadas, que ajudaram com a sua luz, suas mensagens, muitas famílias. Cemitério São João Batista. Um local muito lindo, de muita paz, onde está sepultado Chico Xavier. Aqui a gente vai encontrar o caminho para o túmulo de Chico Xavier. Muita energia, muita luz ele trouxe para várias pessoas no Brasil e também no mundo, pessoal. Aqui está o túmulo de Chico Xavier. Tem muitas visitas aqui, pessoal. Além dos espíritas, pessoas de outras religiões. Ele nasceu em 2 de abril de 1910, faleceu. 30 de junho de 2002, aos 92 anos de idade, se foi Chico Xavier. Quando ele estiver com certeza, muita luz e que ainda transmite muita luz aqui para a terra. Aqui é uma estátua dele em homenagem. Gostou de solar e compartilhar nossos vídeos? Aqui está o túmulo de Chico Xavier, em Uberaba, São João Batista. O cemitério.